O atleta da Soji, Palmir Júnior, foi convidado pelo Comitê Olímpico do Brasil e também pela Confederação Brasileira de Atletismo para participar de competições e treinamentos na Europa durante o período de 22 a 30 de julho. O objetivo é a preparação para o Campeonato Mundial de Doha, no Catar, e também para os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Ao lado do técnico José Arataca, ele vai competir em Portugal, Espanha, França, Hungria, Alemanha, Suíça, Mônaco e Inglaterra. Almir Júnior também vai treinar nos centros olímpicos de Lisboa e Madrid. O atleta é um dos principais nomes do atletismo brasileiro para a conquista de medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. O beat tênis é um dos esportes que mais cresce em todo o país. E o número de praticantes aumenta a cada ano também aqui no Rio Grande do Sul. No último final de semana, o primeiro pé-na-areia beat tênis reuniu mais de 60 duplas em Porto Alegre. Agora, os atletas se preparam para a próxima etapa, que inicia nesta sexta. O terceiro Inside Open Beat Tênis é considerado um dos principais torneios da modalidade no interior do estado e já tem 160 duplas inscritas nas categorias masculina, feminina e mista. A disputa vai ser nas quadras do Inside Sports em Santa Cruz do Sul. O segundo pé-na-areia beat tênis é considerado um dos principais torneios da modalidade no interior do estado. O terceiro Inside Open Beat Tênis é considerado um dos principais torneios da modalidade no interior do estado.